Que tal conhecer um previewzinho da nova coleção de Ângeli? Bianca, tudo que tá chegando, tá saindo, o pessoal tá amando, né? Tá amando, Rô. A gente fez as últimas postagens no Face, fez o maior sucesso. A gente vai mostrar um pouquinho da nova coleção que já tá começando a vir. E nesse look que a gente vai mostrar agora, é uma calça bem leve, bem casual. Uma estampa étnica, né? Uma estampa étnica. Ela é uma viscose. Ela fica bacana porque ela fica elegante, né? Você pode usar ela de dia assim, porém está bem vestida. Joga com uma blusinha de cedinha, fica super bem vestida, pronta pra sair pros cortes do dia a dia. Ombros à mostra. Esse é um modelo, como chama? Ciganinha? Ciganinha, Rô. É um modelo que tá muito em alta, né? Tanto em vestido quanto em blusinhas. É um modelo que mais tem saído aqui. Você viu que lindo, Rô? Lindo! Ele é um vestido de uma malha mais fria, bem bacana. Estampa já, né? Predominando da coleção nova, que é o bicho, a onça, que sempre, né? Volta. Fica lindíssimo, um caimento maravilhoso. A gente jogou com cinto que troca a fivela. Você viu que bacana? Puxando pra um tom de preto, pra puxar com o tom dos vestidos, né? Agora, meninas, o que tá se envoltando mesmo com tudo é o body, né? O body, Rô. O body que tá vindo muito em alta, ele é um pouquinho mais fechado na frente, porém o decote todo em blu nas costas, bem bacana. Que deixa a mulher mais elegante. Fica. Aquela elegância, né? Porém sensual. Fica bem bacana o look. E interessante que com estampa. Com estampa. Vai usar muita estampa, assim, estampa. Tem estampa de bicho também, né? Estampa de bicho. Vai usar muito floral. Vai usar muita renda também. Vai continuar. O tule também. Então, assim, tem propostas bem bacanas que vai ter nos modelos de body. Como nesse próximo look que eu vou estar mostrando, Rô, a gente jogou uma sainha amarela que é tendência muito forte no outono e inverno. O amarelo vai prevalecer. Ela é meio destroyed, você vê que bacana. Uma graça. Fizemos um look mais espojado. Jogamos um body todo estampado. O tecido é New Premium, que é um tecido que vai vir muito em alta nessa produção. Ah, esse tecido promete também muitas peças, né? Ele é bacana porque ele não marca, Rô. Ele é muito confortável. E pra body isso é excelente, né? Porque não mostra aquilo que você não quer mostrar. É, não mostra. E você viu que lindíssimo decote nas costas, como a gente falou. Bem bacana pra deixar um look bem despojado, porém sensual. Agora de volta mais um body, dessa vez com renda e uma saia longa. É, esse look eu fiz um look mais elegante, né? Você pode usar pra uma festa, uma ocasião mais chique, né? Você viu que bacana? O body, ele tem tanto detalhe nas mangas, em renda, quanto nas costas, que é o decote. Ai, muito lindo. Lindíssimo, né, Rô? Jogamos com uma saia longa, que sempre deixa a mulher bem vestida, uma saia longa. Aham. E um cinto no couro, que troca a fivela, que ficou bem bacana. Aqui, aliás, sim, os cintos que trocam a fivela. Tem uma coleção deles aqui na Diângela e você pode escolher tamanho, fivela, né? Tamanho, fivela, couro, porque tem estilos diferentes de couro, fivela você escolhe qual que você quer. E a gente também dá a possibilidade de comprar fivela russa também, que é bem bacana. Às vezes você já tem o couro, né? E você coloca, troca a fivela. Troca a sua fivela e já fica um cinto novo. Correndo aqui pra Diângela, meninas, e aqui você tem toda a assessoria na hora da compra da Bruna, da Bianca, da Miriam, da Wanda, pra te ajudar na hora da escolha, isso é importante, né? Com certeza, Rô. Diângela e Santa Cruz, Rua Santa Cruz, quase esquina com a Regente Feijó. Gostou de um look? Já dá uma ligadinha, né, Bianca? Dá. Pode ligar? Pode ligar. Se quiser também mandar mensagem por Face, a gente atende também pelo Face. A gente tá postando a nova coleção já no Face, sempre com looks novos. Então, se não dá tempo de assistir o vídeo, corre pro Face também, que é uma outra opção que a gente dá. Diângela e Santa Cruz, gostou? Tá linda, tá arrasando nessa nova coleção. Tchau. 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 Tchau.